Como instalar relva artificial? Nível de dificuldade, um martelo. Esqueça ter de regar e cortar a relva. Tenha uma relva verde todo o ano, sem manutenção. De fácil aplicação, no terraço ou no jardim, com uma boa aparência. Irá precisar de fitas de união adesivas e de cola especial para relva artificial para aplicação em solo duro. Em sol macio, preveja areia de silica, malha geotéxtil e pregos compridos galvanizados. Basta ter uma vassoura, uma fita métrica, um x-ato e uma pistola de silicone para aplicação em solo duro. Além disso, preveja um ansinho, uma pá, um rolo para a relva, um prega-pregos, uma régua de madeira, uma régua de pedreiro e um martelo. Preparar a instalação. Limpe a superfície do terraço para que fique limpo, liso e seco. As pequenas fissuras de um antigo piso de cimento não têm impacto, mas convém iluminar eventuais as presas. Colocar a relva. Desenrole o rolo de relva para cobrir a primeira banda. Realize as marcas de corte no final do terraço com o x-ato. Dobre. Coloque a régua de madeira e corte na parte de trás do tapete com a ajuda de uma régua. Uniões invisíveis. Coloque a segunda tira paralela, respeitando a direção das fibras. As tiras devem estar perfeitamente encostadas de ponta a ponta. Escove lentamente as fibras para fazer desaparecer a linha de união. Continua a cobrir todo o terraço. Junto da parede, corte rente à cerâmica. Colagem entre tiras. Quando o terraço estiver coberto, dobra a relva de cada lado em 15 a 20 cm. Desenrola a fita adesiva. Remova a película protetora. E baixe suavemente um lado ao longo da fita. Em seguida, baixe o segundo lado muito gradualmente, espalhando bem as fibras para não as colar. A fixação periférica. Ao longo do terraço e das paredes, a colagem é assegurada por uma cola específica. Dobre ligeiramente o rebordo da relva. Verta um ponto de cola a cada 10 a 15 cm. Depois, faça o mesmo nas costas da relva. Dobre para colocar em contacto e pressione para uma boa adesão. Colocação em funcionamento. Varra as fibras em todas as direções com uma vassoura. O superador de jardim oferece a mesma vantagem para escovar as fibras de relva artificial. Também permite limpar a fundo as fibras de vez em quando, sem se cansar a usar a vassoura. Preparar o terreno. Nivele o terreno. Remova todos os resíduos de raiz e pedras. Despeje areia de sílica e espalhe uma camada fina com o ansinho. Nivele melhor com a régua. Depois compacte o sol, passando um rolo para a relva. Cubra a superfície com tiras de malha geotéxtil, sobrepondo uma sobre a outra. Prenda com alguns pregos galvanizados para as segurar no lugar. Colocar a relva. Repita o mesmo princípio de instalação, banda a banda, respeitando a direção das fibras da relva. Tende colocar as tiras de ponta a ponta, a fixação entre tiras. Dobre as tiras e instale a fita adesiva na malha geotéxtil. Remova a película protetora e instale como antes. Primeiro, um lado, depois o outro. Uma vez terminada a junção colada, é melhor garantir a fixação ao sol com um prego galvanizado a cada 40 cm, deslocado de uma tira para a outra. Introduza 3 quartos com o martelo e termine com o prego a pregos para evitar danificar as fibras. A fixação periférica. Coloque um prego comprido galvanizado a cada 15 cm. Alguns fabricantes recomendam a instalação de travessas na periferia para pregar ou prender a relva. Olhe bem para a ficha do produto da sua relva e respeite as instruções do fabricante. Agora, só tem de desfrutar da relva, perfeitamente cortada.